Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire, cara. E vocês estão sabendo que o Arma Royale tá perto de acabar, né galera? Ó aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, peraí, deixa eu só finalizar aqui rapidão. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui ó, no Sorte Royale, mano, tá faltando aqui ó, apenas... Deixa eu ver se o meu microfone tá ligado? Agora eu gravei e esqueci o microfone ligado, cara. Ai que burro, tá zero pra ele. Vamos lá aqui ó, no Arma Royale tá faltando apenas dois dias no momento da gravação desse vídeo, tá? Tá faltando dois dias pra trocar o Arma Royale. Ai suspeita-se qual seria o Arma Royale, se seria uma nova UMP, uma nova Scar ou qualquer outra arma qualquer. Mas acredite, se quiser, cara, muita gente vai ficar de boca aberta e saber qual é a arma. Eu vou mostrar pra vocês a arma que o Free Fire News mostrou, essa que tá aparecendo aí no vídeo. Acredite ou não, é uma Cross Bowl, cara. Só que aí nem o site Free Fire News ainda não sabe ao certo se essa será a arma aqui para o Arma Royale, mano. Mas fica aí a dúvida, será que seria essa arma? Tem essa também essa segunda imagem aí que mostra ela já nas mãos do personagem como que ficaria. O interessante dessa arma, cara, é que ela é uma arma que modifica toda a aparência da arma. Assim como teve o caso daquela Scar lá da incubadora, mano. Bem diferente, né? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa arma. Aproveitando, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou mostrar outra imagem, essa aí que mostra mais em destaque a arma Cross Bowl. Cara, ao meu ver, assim, ao meu pensar, é uma arma bem bonita, mas que pouca gente usa. Eu queria muito que viesse a skin da arma da P90, cara. Porque muita gente usa a P90, eu mesmo uso bastante a P90. E você, qual a arma que você mais usa? Comenta aqui embaixo, beleza? Esse é um vídeozinho rapidinho só de emergência, só pra trazer aí essa novidade, tá? Então comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, fui!